Olá pessoal, meu nome é Maísa, eu sou professora de Filosofia do Ensino Fundamental aqui do Colégio de Oficina do Estudante e hoje eu vou retomar com vocês alguns dos tópicos principais sobre a relação entre as reflexões filosóficas e os usos da tecnologia na sociedade contemporânea. Toda vez que a gente pensa sobre o que é tecnologia para o pensamento filosófico, a gente considera todo tipo de produção que faz com que a vida em sociedade seja melhorada. Então, todo dispositivo, todo mecanismo, todo objeto que de alguma maneira facilite o nosso cotidiano foi ou é considerado tecnologia. Para pensar sobre a tecnologia atualmente, os filósofos consideram como ideais os pontos de vista que levam em consideração as suas implicações éticas. E aí, para refletir sobre isso, a gente levanta dois pontos importantes. A questão da desigualdade social e das reflexões sobre o uso e a maneira como nos conectamos com essas tecnologias. Toda tecnologia ou toda distribuição de tecnologia na sociedade gera bônus, ou seja, gera benefício para a população e ao mesmo tempo gera desigualdade social do ponto de vista filosófico e sociológico. Uma vez que, para a gente poder usar a tecnologia, ter acesso à internet, um computador para fazer um trabalho, uma pesquisa ou um celular para se comunicar, a gente precisa de capital, ou seja, de dinheiro. E aí, quando você não tem acesso a esse capital, você não tem como consumir essa tecnologia e se beneficiar daquilo que ela traz de positivo para a sociedade. Portanto, pensar a tecnologia filosoficamente falando significa entender que tudo que é tecnológico também é ambíguo, pois traz benefícios, traz coisas positivas para o nosso cotidiano, mas também gera uma série de reflexões que não são tão interessantes assim, como aquelas relacionadas à desigualdade social ou até mesmo a maneira como a gente consome essas tecnologias, como a gente utiliza esses recursos. Quando a gente se abstém da nossa vida em comunidade para ficar no celular, quando a gente utiliza as redes sociais para praticar cyberbullying ou para difamar alguém, quando compartilhamos fake news ou quando lemos algo que na verdade não corresponde à realidade, mas que divulgamos mesmo assim, a gente está se envolvendo com o que é tecnológico de uma maneira um pouquinho danosa e que talvez não seja tão benéfica quanto aquilo que se imaginava ao se propor o uso dessas tecnologias. Além disso, também é interessante pensar sobre o uso da tecnologia e as suas perspectivas na nossa sociedade atual a partir do conceito de obsolescência programada. A obsolescência programada é uma espécie de fenômeno da atualidade que propõe a ideia de que tudo que consumimos o que é tecnológico tem um prazo de validade ou uma vida útil cada vez mais escasso e isso faz com que os seres humanos, os indivíduos, consumam essa tecnologia em uma velocidade muito mais avançada e deixem de parar para pensar sobre esse consumo consciente. Para falar um pouco mais aprofundadamente sobre obsolescência programada, a gente tem um pequeno ciclo de consumo da tecnologia que foi proposto por um filósofo britânico chamado Bertrand Russell, que viveu até mais ou menos os seus 98 anos e a ideia é propor as seguintes etapas. Nós inventamos a tecnologia, consumimos esses produtos que criamos e descartamos esses objetos cada vez mais rapidamente ao mesmo tempo em que a nossa sociedade avança. Então a tendência nas sociedades contemporâneas, como a gente pode ver com os aplicativos que precisam de atualizações constantes ou com os diversos modelos de smartphones que parecem não parar de surgir é que a gente crie, consuma e descarte tecnologia cada vez mais rápido. Pensar sobre isso filosoficamente é refletir sobre a maneira como a gente utiliza esses recursos e se esses recursos afinal de contas estão chegando a toda a população. Acho que é isso, muito obrigada por assistir, até mais! Música